Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. muitas polêmicas. Certo, Roberto? Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Se Liga Não Pode. Se você é novo aqui no canal, se inscreva aí, ativa o sininho, deixa o seu like e se quiser participar também entra aí no chat, tá? Tem que estar logado no YouTube, manda pergunta pro padre, só não vale confessar pecado, hein, gente? Mas se quiser perguntar, se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade, participem que esse episódio é pra nós. E aqui está com nós a nossa parceira Vicky Rio Preto, tá? É uma loja de roupa feminina, plus size, do tamanho do 38 ao 54. Uma mulherada aí que quer andar bem vestida, chegar nos lugares ser notada, né, Fernando? Você fica falando que eu dou cartão pra minha mãe? É mentira, viu, gente? Mas, ó, pra você homem aí... Como é que você sabe tanto disso? Ah, isso aqui, cara, tem que saber. Tem que fazer o merchan. Então, pra vocês que estão aí acompanhando, Vicky Rio Preto no Instagram, tá bom? Você consegue ver as roupas, novidades, acompanhar nos stores lá, elas colocam toda semana roupas legais. E também, se você quiser pedir pelo WhatsApp, é só você entrar no link abaixo aqui na descrição do nosso vídeo. Tem o WhatsApp das meninas, é só chamar lá, passa o tamanho, passa o modelo que você quer, que com certeza vai ser bacana, tá bom? Se também você quiser, você pode ir diretamente na loja, que fica ali na 15 de novembro, 4320 Loja 1, na Redentor, aqui em Rio Preto. Então, é só dar um pulo lá, com certeza vocês vão sair de lá muito bem vestidas e arrumadinha. Né, Fernando? É. Você que já foi várias vezes lá, você deve saber. Ah, com certeza. Cara, de roupa, você sabia? Uma vez eu fui comprar uma roupa à minha mulher, eu cheguei lá, falei assim, falei para o vendedor, falei assim, eu não sei de nada, só sei o tamanho dela, você me ajuda a escolher. Aí tinha uma moça que estava comprando, que me ajudou a montar o par, cheguei em casa e me falei assim, nossa, mas que bom gosto, né? Eu falei assim, filho, se não fosse as mulheres lá, eu ia comprar qualquer coisa, porque eu não tenho noção nenhuma, eu sou péssimo para a moda. Então, ou você levou alguém junto para escolher a roupa, né? Não, para as vendedoras e a moça que estava lá. Hoje nós estamos contando aqui com o nosso amigo Padre Oscar, que é uma pessoa que manja muito da parte também religiosa e também do aspecto da psicologia. Padre, seja muito bem-vindo, é um prazer bater esse bate-papo com o senhor. Eu que agradeço muito, Roberto, por esse convite, né? É uma honra eu estar aqui com vocês, vocês chegam na vida aí, na casa, na mídia de tanta gente e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui para falar com os nossos amigos e com essa audiência maravilhosa. Padre, como que começou a relação do senhor com essa ideia de ser padre? No momento da sua vida você falou assim, sei lá, eu quero ser padre. Aí vamos voltar, vamos voltar tempos, né? Mas olha, eu lembro de alguma coisa, mas alguma coisa as pessoas da minha família me diziam que eu desde pequenininho, quatro, cinco anos, eu já brincava de celebrar missa. Ah, é? É, é. Eu já brincava de celebrar missa, fazer o altar lá e rezar a missa. Aí depois, quando eu cheguei lá na idade de ginásio, né? Primeiro era ginásio, colegial. E eu pensei assim, ah, eu vou para o seminário. Tinha aquela ideia, né? E fui para o seminário. E fiquei lá no seminário de 12 anos até 24. Estudando, fiz ginásio, colégio, filosofia, teologia, tá? Mas no início você é empolgado, né? Que coisa bonita. Mas você decide mesmo aquilo que você quer ser só lá no final. Só quando eu fui fazer teologia, tá? Falei, ah, é isso aqui. Mas a formação de padre, ela... Você vai para... É seminário que fala, né? Seminário, é. Vai para o seminário. É isso. Lá você, além dos cursos que tem lá, você tem que fazer faculdade também? Ou isso é opcional? É, você vai fazer... Hoje mudou um pouco o esquema. Hoje você vai para o seminário, que é uma faculdade de filosofia e teologia. E você faz o curso hoje, três anos de filosofia e quatro anos de teologia. É um estudo universitário. Ah, tá. E aí, eu conheço alguns padres que fazem... Fez psicologia. O senhor também fez a psicologia ou não? Foi só cursos... Não. Na grade da filosofia, tem a matéria de psicologia. Mas eu não fiz a psicologia para ser psicólogo, não. Você tem uma ideia, uma noção. Assim como o senhor também já fez direito, que não era para ser advogado, nem juiz, nem promotor. Estou aqui tendo a alegria de falar com o professor de direito penal. Legal. Você sabe que a matéria que eu mais gostei na faculdade foi direito penal? Foi. Foi muito legal. Gostei muito. Mas eu fui fazer a faculdade porque eu estava meio à toa na vida, sabe? E eu gosto de estudar. Gosto. Eu já fiz. Entre cursos, já fiz cinco já, a faculdade. Certo? E não estou fazendo hoje, eu não fiz outra, porque não tem que ir em Rio Preto. Eu gostaria muito de fazer uma coisa de física quântica. Mas não tem por aqui, né? É difícil. Mas eu gostei muito de direito. Eu fui fazer direito para me conhecer o direito, mas nunca pensando em ser advogado ou trabalhar na área jurídica, não. E o senhor fez, dentro dessa rede de estudo, o senhor fez parapsicologia? Isso. Eu fiz filosofia e teologia. Depois eu fiz uma pós-graduação em teologia, em São Paulo. Depois eu fiz uma pós-graduação em mestrado, né? Em Evangelho Sinótico, nos Estados Unidos. Depois, voltando nos Estados Unidos, eu fiz direito. Aí, porque eu falei que eu estava atuando a vida, eu estava sem estudar. Eu vou fazer direito, tá? Depois do direito, eu descobri a parapsicologia, lá com o padre Guervo, né? No CAP. E aí, gostei muito da parapsicologia. Dentro da parapsicologia, tem uma matéria sobre hipnose. Mas a hipnose é a hipnose clássica. Aquela hipnose que a gente estava comentando agora há pouco, né? Que fala que isso aqui é uma bola, e a pessoa vai chutar, achando que é bola. Hipnose clássica. E aí, me chamou a atenção que a gente poderia usar a hipnose clássica para terapia. Então, fui fazer alguns cursos e depois fiquei sabendo também a possibilidade com um cara que é o gênio, é o papa disso no planeta hoje, que é o Paul Adler, um americano, que você pode usar a hipnoterapia para ajudar as pessoas. Então, eu fiz esse curso com o Adler, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E aí, comecei a atender. Clínica, né? Hoje, eu montei uma clínica, tenho uma clínica, tenho alguns profissionais que trabalham junto comigo em áreas, mais ou menos, que se completam. Certo. E faz, então, 11 anos que a clínica CRIP, clínica de saúde emocional, funciona aqui em Rio Preto. Atendemos na clínica, eu, particularmente, atendo muita gente. Hoje, deu o número de 18.604 pessoas atendidas no espaço de 11 anos. Do Brasil inteiro, com certeza, e de diversos lugares do mundo. Hoje, a tecnologia permite fazer online, né? Não, mas não dá para fazer online. Não dá. Não dá. A primeira sessão, são três sessões, a primeira sessão até que daria. Mas eu prefiro fazer presencial para a gente interagir com as pessoas. Eu acho que fica melhor. Entendeu? E aí, por isso, então, vou estudando, e hoje eu estou mais só trabalhando do que estudando. E, concomitantemente, desde 1999, eu trabalho na paróquia do Imaculado do Coração de Maria, aqui na Santa Cruz e Rio Preto. Então, faça as duas coisas. O senhor, quando estudou a parapsicologia, percebeu o que eu já ouvi escutar. Isso aí eu já ouvi algumas pessoas falarem, melhor dizendo. que a psicologia com a religião, pessoas que eram religiosas, que seguiam algum movimento, começou a estudar psicologia, abandonou no meio do caminho, em razão do que aprendeu lá nos estudos científicos. O senhor se deparou com esse tipo de conflito? Em algum momento, você fala assim, olha, o que eu aprendi lá na igreja, todo aquele período, está conflitando com a psicologia aqui. Esse tipo de conflito, o senhor presenciou na sua caminhada de estudo ou não? Não, na minha, particularmente, não. Pelo contrário, eu diria. Aquilo que eu conheci, aquilo que, enfim, eu havia me formado, por exemplo, a nível de teologia, a parapsicologia vem corroborar. Ela ajuda a gente, do mínimo, ter uma postura menos infantil diante de muitas coisas. tanto é que, para vocês terem uma ideia, existe uma orientação da igreja, lá na época do Papa João Paulo II, ainda, que nenhum sacerdote deveria ser ordenado padre se ele não tivesse feito o curso de parapsicologia. Mas o pessoal não leva muito a sério, não, e não faz. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Normalmente, nós não vemos os padres ligados à parapsicologia. Não, é raro. Se existe uma orientação, ou vamos dizer, pensando um complemento, que a parapsicologia seria um complemento pelo que o senhor falou, por que que é essa repulsa ao estudo da parapsicologia? Mas, antes do senhor me responder, seria interessante o senhor dizer de uma forma mais simples efetivamente o que é parapsicologia. Resumindo, Vopi, nós estudamos na parapsicologia os fenônomos da mente. Só que existe, e é incrível, mas é real, hoje as pessoas atribuem esses fenônomos a coisas que são extra-religião ou extra-fé. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma pessoa que ela tem um surto, certo? Tem um surto psicótico, claro. Ela cai no chão, fala a língua diferente, ou às vezes cria uma força enorme, comentar. As pessoas que são desavisadas ou que não estudaram atribuem isso a um fenônimo de espírito. Por exemplo, no México é o demônio, é o inimigo. Mas esse fenônimo, ele é explicado cientificamente, mas ciência, que é um fenômeno da mente. Então, a parapsicologia é importante, para mim, foi muito importante, que hoje eu uso muito ainda a parapsicologia ajudando as pessoas nesse sentido, a desmitificar, a tirar essas respostas fáceis em relação aos problemas mais complexos. Então, a parapsicologia vai estudar esse sonônimo, vai dar uma resposta científica para isso e vai ajudar a fazer um tratamento. Posso dar um exemplo aqui? Último caso que eu trabalhei com o parapsicólogo. Atendi aqui uma família, a mãe veio me procurar, porque estava acontecendo um fenônimo na casa que não tinha explicação. Já tinha ido padres, já tinha ido pastores de igreja, e fizeram um mundo de oração, e aí a solução é o inimigo, é o diabo. Certo? Tá bom, mas qual que era o fenônimo? O fenônimo numa casa aqui, no centro em Rio Preto, começou a ter estrume de cavalo no jardim. Mas aqui não tem cavalo. Não tem cavalo. E a pessoa ficou muito assustada. Foram lá, procuraram ajuda, rezaram muito, só que na mesma casa, menos de 15 dias depois, o estrume, a merda do cavalo estava dentro da geladeira. Mas como? Possível? Aí chegaram até mim, foram lá, conversei. Quem produzia esse fenônimo era uma menina de 12 para 13 anos que estava com um problema enorme do ponto de vista emocional. A mente dela produzia isso. Aí você faz o acompanhamento, trata o que precisa fazer e pronto, parou de ter estrume de cavalo na casa. Essa questão de fenômenos são muito ligados à questão do quando existe um, vamos lá, fenômenos, tem um diabo dentro da casa, um capeta, qualquer coisa que seja. Se ligar, normalmente se procura um padre exorcista para que dê um jeito nessa solução. Para tirar o demônio. É, para tirar o trem que está lá dentro. Roupi, se isso... É isso que eu vou perguntar, justamente que você vai responder. Se isso for real, que pode até ser, mas é um num trilhão. Porque sempre não vamos atribuir ao demônio, vamos atribuir à mente da pessoa que está produzindo o fenômeno. Eu já vi, já trabalhei, já fiz até uma matéria para o Fantástico uma vez, com o pessoal da Globo aqui em O Preto. Não são nomes que você vê, pô, não é possível. Podemos dizer que isso não existe. Isso não existe, como diria o que é vivido. Existe sim, é a mente que produz. Essa mesa aqui parece fórmica. Eu atendi uma pessoa que de repente começou a pegar fogo na casa. Pegava, apagava, a casa estava toda manchada com manchas de fogo. fui lá para atender, para conversar, porque você vai fazer uma pesquisa de campo para vir, não é? Nós estávamos sentados, de repente começou a pegar fogo na mesa. Aí apaguei o fogo. Daí a pouco começou a pegar fogo dela. Mas já tinha feito, como você está dizendo, mil exorcismos. Não resolveu. era a mente dela que estava produzindo. Por quê? Ela estava em um estado de tensão tão forte, tão forte e subnutrida que a mente dela começou a produzir aquele fenômeno. Qual é a gênese do problema? O esposo dela foi designado pela prefeitura, não aqui de Rio Preto, para ir fazer a medição da água nas casas. E ela começou a inculcar que o marido estava usando aquilo para traí-la. E não tinha nada disso. Não tinha nada disso. Então, essa preocupação mais a subnutrição que ela estava produzia isso. Mas o que nós fizemos para consertar? fizemos uma alimentação mais adequada e pedi para que o marido dela a levasse junto com ele e fosse trabalhar para ela ver como funcionava. Mas já tinha ido para o padre, já tinha ido para o pastor, já tinha um punhado de gente que fazia exorcismo e o demônio era isso. Então, essa questão do demônio interferir na pessoa, algumas tradições explicam que a interferência acontece na mente e a mente reproduz aquilo. Isso. dentro desse cenário eu acredito que fica até difícil você distinguir o que é um demônio e o que é da pessoa. Na parapsicologia a gente consegue perceber isso? Consegue, porque você vai ver que 100% é da pessoa. 100% é da pessoa. O senhor já tratou alguém de falar assim, olha, não era da pessoa? Não. Nunca se deparou com que poderia ser algo sobrenatural? Pode até existir. eu já vi e o pessoal da igreja acredita nisso, certo? Que pode ter uma possessão demoníaca. Eu acho difícil, mas tem gente que acredita, certo? Mas eu nunca vi. E o que o senhor vê, então, com relação a esses insights que as pessoas têm? Vamos falar assim, aquelas... É premonição. Isso é possível? É. Dentro da... A gente chama isso, Roberto, na parapsicologia, de fenômeno de conhecimento. E esse fenômeno de conhecimento, ele pode acontecer de pré-munição, pré-conhecimento, até 200 anos na frente no tempo. Certo. agora, isso é um fenômeno, é espontâneo, a pessoa não tem por que quer e nem se livra dele querendo. A pessoa que tem esse fenômeno de conhecimento, essa pré-munição, ela precisa ser acompanhada, trabalhada, no sentido dela entender isso para ela conviver com isso bem. mas não vai ter jeito de fazer um trabalho para parar com isso. Porque isso pode ser a pré-munição, ela pode ser algo habitual ou algo esporádio. Isso. Vou dar um exemplo, eu uma vez estava andando de moto, passou um rapaz do meu lado, ali perto do aeroporto isso, inclusive. E aí, ele passou, me deu uma sensação tão ruim, tipo assim, puta, esse cara vai cair de moto. Só estava andando as dois ali. E estamos descendo um vetorazo ali, ele passou na minha frente e foi. Coisa de três minutos depois, cara, o cara caiu de moto na minha frente. Ah, são aquelas visões que nós temos de vez em quando do que vai acontecer, né? É. Isso, olha, se tivesse tido possibilidade, mas aí, nesse teu caso, é impossível, mas se tivesse tido possibilidade de você contactar com ele e falar, olha, eu estou achando que você vai cair, ele não teria caído. Sim. Ele passou, sabe, aquele, é o sentimento que o senhor falou, mas isso acontece. Sabe por quê, Roberto? A mente inconsciente, o nosso inconsciente se comunica, e se comunica até em L. O que é a comunicação em L? O inconsciente do Volpe capta no meu e transmite para o teu. Isso é possível. Vou dar um exemplo o que aconteceu comigo. Eu estava um dia no aeroporto lá em Nova York, vindo para o Brasil, e eu estava de padre, fazendo de padre, o aeroporto ajuda, entendeu? e nós estávamos sentados, o avião começou a decolar, andou um tempo na pista. Aí, depois, o comandante deu um aviso dizendo que ia precisar retornar, porque a aeronave estava com um problema técnico. Tá. nisso, do meu lado, tinha uma senhora. E essa senhora começou a chorar muito, chorar, 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 mas chorar desesperadamente alto, que todo mundo ali naquele espaço viu e ouviu ela chorando. Certo? Aí, eu falei para ela, olha, estava do meu lado. Falei, não precisa ficar preocupada, nós não vamos decolar se a aeronave não estiver em perfeitas condições. Deve estar acontecendo algum problema. Nós estamos retornando para resolver isso. Fica em paz, fica tranquila, calma, né? Tá. Nisso, todo mundo olhando ali, né? O padre falando com a outra ali, né? Aí, ela falou para mim assim, é, mas o senhor não sabe. Há cinco dias, eu tive um sonho e eu sonhei que a minha irmã, o meu cunhado, com o meu sobrinho, haviam morrido num acidente lá em Santa Catarina. Aí, eu falei para ela assim, calma, tranquilo, isso é só um sonho. Aí, ela falou para mim assim, mas eu estou indo no velório deles, que eles morreram mesmo de verdade. E no meu sonho, o avião que eu ia ia cair no caminho. Imagina, os caras sentando na poltrona, né? Eu já ia começar a fazer a confissão. Aí, o que eu fiz na hora? Eu falei para ela assim, fala uma coisa para mim, o avião que a senhora ia para o Brasil, ia cair na ida ou na volta? Aí, eu não sei, mas ia cair. Eu falei, então, eu torci para ele cair na volta. entendeu? E virou uma brincadeira, uma gozação, ficou nisso, ela se acalmou, mas ela tive uma premonição no sonho. E se não quebra isso através dessa gozação, brincadeira que eu fiz lá, poderia ter acontecido do acidente. A mente produz. É, realmente, a pessoa, a força que a mente tem é absurdo. É, é absurdo. É incrível, né? Nós, nós, o Wines, vamos pegar o Wines, né? O Wines usava pouco mais de 4% da capacidade mental. Imagina nós. Entendeu? Você imagina quando, daqui a alguns milhões de anos, nós estivermos usando 40, 50% da nossa capacidade mental. Nós usamos 3, menos de 3. E olha o que nós fazemos com esses 3%. Então, esses fenônomos são todos eles investigados, averiguados na parapsicologia. e isso desmitifica uma série de coisas. O caso, o senhor está comentando, ele, do, do, esses casos, tudo tem um trauma por trás. É, dentro da nossa mente. O que é consciente e inconsciente? Existe um percentual aí disso? Existe, Alberto, e vou, isso é ciência, viu? Hoje, existe, é, um pouco de divergência entre os grupos de cientistas. Um grupo diz que a nossa mente consciente, você imagina um gráfico, vamos pegar um gráfico, para a gente fazer o gráfico mental. Mente consciente, segundo um grupo de cientistas, é 5%. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui é mente consciente. Certo? Mente inconsciente é 95%. A divergência é um outro grupo que fala que não, não é 5% ou 95%, é 3% ou 97%. Mas também não muda muito. Mente consciente, nós arquivamos, isso assim, ser humano normal, nós, nós conseguimos arquivar na memória duas ou três informações por segundo. O cara fora da linha, que sempre tem uns fora da linha, fora da curva, não tem? Consegue o máximo até 14 informações por segundo. Mente consciente. Mente inconsciente, nós conseguimos arquivar na memória em torno de 100 mil informações por segundo. É o universo. Vamos ficar só inconsciente, então. É o universo. Talvez a gente consiga pensar. porque ele está falando, por isso que a pessoa às vezes está triste, não sabe nem o porquê. É aquilo que você falou, é mente. A pessoa, assim, cara, por que eu estou triste? Pega um exemplo. Não consegue explicar. Essa questão, só pegando o gancho dele, que ele falou algo pré-existente como se fosse um trauma. um trauma, por exemplo, na infância, ela pode gerar N conflitos quando a pessoa já está adulta ou mesmo quando estava ainda criança. A tua informação é perfeita. Esse tipo de trauma pode gerar, por exemplo, uma dupla personalidade, o sentido na bipolaridade. A pessoa, ao mesmo tempo que ela está calma, ela não precisa nem de um motivo, ela já se revolta. Pode. Então, ela tem uma dupla personalidade ou uma bipolaridade e isso normalmente decorre de um trauma ou tem uma outra explicação científica para isso? Normalmente, Rupi. Eu vou falar uma coisinha porque já entra um pouquinho no trabalho da hipnoterapia. É, por isso que eu estou lendo. É, por isso que eu estou perguntando. É, não, a tua pergunta e a tua colocação é perfeita. É exato. Certo? É assim, ó, nós arquivamos na memória inconsciente em torno de 100 mil informações por segundo. Tá? Mas, a única informação que fica arquivada em high definition, absolutamente perfeita, tecnologia 20K, é o trauma. Então, lá no meio desses trilhões de informações que nós temos na memória inconsciente, nós vamos ter um ou outro trauma, que também não são muitos. Nós não temos meia dúzia de trauma. Tá, mas por que que isso acontece? Hoje nós sabemos e isso aqui em ciência é recente. Certo? Hoje nós sabemos que a função mais primitiva do inconsciente, a razão dele existir é preservar a vida. Então, quando nós somos impactados por um evento e a gente sofre menos ou mais, daqui a pouco a gente melhora e a vida segue. É muito comum você ouvir hoje, você já ouviu, você já ouviu, você que está nos assistindo já também ouviu alguém dizer assim quando você não está bem. Pegue a paciência que o tempo passa, o tempo cura. Não tem hora de fazer isso? Errado. A gente vai melhorar não é por causa do tempo, é pela ação do inconsciente. Então, quando nós estamos no auge daquela angústia, daquela dor lá emocional, sem a gente saber, o nosso inconsciente entra, o nosso inconsciente entra em ação, pega aquele feeling, aquela angústia lá, frisa aquilo e arquiva perfeito na memória. e a gente melhora e segue a vida. Tá, isso, Rupi, é o trauma. Por quê? O que é trauma? Trauma é toda experiência que a gente vivencia ao longo da vida que faz a gente sofrer, que impacta na nossa emoção. o trauma tem duas características muito importantes. Uma, ele não é mensurável, não tem, nem na literatura, um trauma, um trauminha, um traumão. É trauma. Às vezes, só para simplificar, uma determinada experiência para uma pessoa é um universo. E para outra não significa nada. e vice-versa. Então, uma das características do trauma, como você estava colocando assim bem legal, é que ele não é medido. E outra é que ele pode se instalar na nossa memória inconsciente normalmente é desde a décima sexta semana de vida intraútil. Quatro meses de estação. acontecem casos excepcionais da décima terceira para frente. Então, um feto que foi impactado a partir da décima terceira semana ou décima sexta semana ficou gravado na memória dele. lá na frente na vida algum gatilho hoje a gente usa muito essa palavra na ciência. Estímulo ou gatilho? Isso é a mesma coisa. Algum estímulo externo vai dizer que há uma informação sem que a pessoa saiba que vai encontrar lá na memória inconsciente o trauma. Desencadeia então os fenômenos, os problemas relacionados com a emoção. Vou dar um exemplo para vocês. Falou agora, eu lembrei. Eu atendi um senhor 54 anos e ele me procurou dizendo que ele tinha vindo para a terapia porque ele tinha muita ansiedade e ele transpirava muito. Já tinha feito aquela cirurgia que você faz o bloqueio das grândulas para não transpirar. Isso. Tinha melhorado bem mas não tinha resolvido o problema. e ele me dizia senhora e para mim é difícil porque eu sou vendedor e eu tenho que trocar de camisa três, quatro vezes por dia porque fica desagradável. Tá bom. Esse era o case. Quando nós fomos fazer o trabalho na hipnoterapia e depois eu posso até explicar como funciona veio uma memória ele dizendo assim eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer não vai ter jeito eu vou morrer aí eu comecei a interagir com ele falei tá bom você vai morrer mas por que você vai morrer eu vou morrer porque a minha mãe está dizendo que nós vamos morrer foi mas tá bom a tua mãe está dizendo que vocês vão morrer mas fala pra ver uma coisa a gente sempre procura checar o momento nesse momento nessa lembrança que você está aí agora dizendo que a tua mãe está dizendo que vocês vão morrer você está mais ou menos com quantos anos eu não nasci ainda tá mas por que que a tua mãe você é bem pequenininho você nem nasceu ainda e está achando que você vai morrer mas por que porque a minha mãe está falando que o avião vai cair e nós vamos morrer esse voltando na tua pergunta esse era o trauma tá ali nós não conseguimos pegar mais grandes detalhes mas o trauma era esse mas depois quando ele saiu lá do trabalho voltou que a gente sentou pra conversar nós chegamos à conclusão que a mãe dele há 55 anos atrás estava num voo sobrevoando na cordilheira dos Andes foi a única vez que ela saiu do Brasil e ele se informou e ela nem sabia dele que estava grávida e lá tem uma oscilação enorme nas cordilheiras dos Andes ela chegou a ver cair esse era o trauma as emoções da gestante da gestante passou pro feto aí você faz esse bloqueio ele vai parar de transpirar mas aí é que é o trauma então como você disse esse é um exemplo essa questão do trauma que você está mencionando que vem da gestação os pais eles têm tomar cuidado com esse período já da gestação porque vai refletir lá no futuro como que um pai consegue não passar pro filho os próprios traumas porque hoje a gente percebe que os pais que é muitas vezes por uma questão de cuidado mesmo que acaba blindando os filhos de situações que vão gerar traumas sofrimentos e tal e aí a gente percebe que por outro lado cria-se uma geração que não sabe lidar com isso como que a gente enfrenta essa questão porque viver é um trauma né não tem como viver sem isso Roberto ótima tua pergunta nossa fantástico é uma coisa que é um sonho que eu tenho mas acho que não vou nem realizar certo mas eu tenho certeza que ninguém deveria casar se não tivesse essa noção por quê porque a relação do casal pode influenciar muito negativamente a vida da criança isso aí com certeza por quê porque a partir da décima sexta por que décima sexta e aqui é ciência é a partir da décima sexta que começa a formação do cérebro no feto lá já vai ter então a partir da décima quarta décima quinta décima sexta semana vai ter já as primeiras sinapses do cérebro se formando então ali já pode ter algum arquivo certo mas vamos esquecer esse detalhe vamos pensar então quarto mês de gravidez a partir a partir do quarto mês de gravidez cem por cento mas põe duzentos por cento porque cem é pouco de tudo que acontece ao redor o feto o feto arquiva você não imagina o tanto de pessoas que a gente atende que tem problemas de rejeição por causa disso é uma rejeição da paternidade ou mesmo da própria mãe pode refletir na autoestima da pessoa nossa sabe aquele negócio vamos fazer um chovalzinho hoje é mais difícil isso eu quero muito que seja um menino e se for menina se for menina eu tenho um case lá na clínica uma empresária de Porto Alegre uma mulher linda trinta e três anos de idade pensa numa mulher linda vou e Roberto empresária com mais de duzentos funcionários na empresa muito hiper bem casada com um casal de filhos gêmeos de um aninho certo e tá bom tá bom eu faço sempre a primeira pergunta você vem me procurar porque que tá acontecendo aí eu vim me procurar porque eu não tô bem porque ninguém gosta de mim ela e o marido ninguém gosta de mim ninguém me aceita eu pensei comigo meu Deus dá pra pagar só pra ficar olhando né mas não posso tá vendo tá vendo esse cara aqui o marido ele tá junto comigo mas ele não gosta de mim também não ó os nossos funcionários da empresa só trabalham pra gente porque a gente paga bem mas lá não tem nenhum que gosta de mim então baixa autoestima no pé né quando nós vamos fazer abordagem ela começou a dizer assim mas tá tudo muito escuro e a pessoa tá consciente tá só que as ondas cerebrais estão baixinhas tá tudo muito escuro quando começa com escuro e com alguma coisa molhada já é indicativo de ser intraútero certo tá tudo muito escuro aí eu vou me interagindo conversando porque eu não tenho uma coisa definida você tá todo mundo escuro o que tá acontecendo ah eu tô com medo eu não tô legal tá bom mas tá escuro nesse escuridão que você tá sentindo agora que você tá percebendo dá pra você perceber se tem alguém junto com você olha parece que tá o meu pai e a minha mãe tá bom além do teu pai e da tua mãe tem mais alguma coisa que tá acontecendo ah parece que tem uma pessoa vestida de branco e eu vou interagindo de repente ela deu um grito que escutou na rua é uma menina o médico tava fazendo a ultrassol olhou pro pai com a mãe que tava junto e disse é uma menina só que ela tinha uma irmãzinha de dois anos então ninguém vai me aceitar porque já tem uma irmã e provavelmente ela já havia captado o pai e a mãe que queria o menino esse é o trauma aí tem um jeito na hipnoterapia de você fazer o bloqueio e pronto os gatilhos não encontram mais aquela imagem ainda vai ficar bem que negócio aqui é o trauma então mas se você pensar é um negócio muito louco muito doido né então assim ó eu tô pensando eu tô viajando a maionel daqui a pouco eu vou falar alguma coisa também aqui que eu não sei não sei se você tá me hipnotizando é totalmente louco 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 não eu tô pensando lá dentro do útero pensando no ultrassol eu falei assim daqui a pouco eu tô lá dentro também vou dar um outro case pra você acabar de pirar vou dar um outro case pra você acabar de pirar para pra pensar a hora que o senhor falou eu falei porra ela tá se auto vendo dentro do da barriga da mãe porra que negócio maluco mas aí a questão da eu vou perguntar porque as pessoas estão assistindo então podem pensar também a hipnoterapia não é hipnose não são coisas diferentes coisas diferentes não é igual que nem eu perguntei fora do ar que o senhor não é aquele negócio de pôr a mão na cabeça lá igual tinha na tv lá imita o macaco vai imitar o macaco não é isso não tava na esperança de fazer isso com o Fernando isso a gente chama antes da o senhor chegar todo mundo queria que o senhor me hipnotizasse eu não sei porquê ou eles queriam saber de alguma coisa me zoar com algum bicho isso a gente chama isso é hipnose clássica hipnoterapia pós e feita porque do jeito que o senhor está ligando a hipnoterapia basicamente é uma regressão para se encontrar um trauma perfeito mas vai falar para o pessoal que ela vai fazer regressão e os mitos tá mas eu vou voltar e aí vai ter sequela tá vou fazer uma regressão com você presta atenção bicho agora estou com medo o que você comeu no almoço no almoço arroz purê de batata e frango tá o que você acabou de fazer dizer o que eu comi uma regressão sim você faltou dez horas no tempo mas chega hoje para algum amigo que não vai estar vendo a gente assim cara eu fiz uma regressão ontem lá com o padre Oscar você tá louco e aí você voltou falou não eu lembrei que eu tinha almoçado entendeu então a gente não usa o vou e Fernando eu pelo menos não uso a expressão regressão porque tem muito mito as pessoas tem muitas dificuldades em relação a isso e na verdade não é o que que acontece para você fazer um preconceito instituído é preconceito instituído para você fazer o trabalho que é a segunda e a terceira sessão do meu trabalho eu tenho lá porque fica mais prático mas também não precisaria eu tenho lá um local onde a pessoa vai ficar deitada então a pessoa vai ficar deitada demora em torno uma meia hora ela vai ficar 100% acordada e consciente só que vai e aí tem algumas técnicas que a gente usa lógico ela vai ficar ela vai abaixar as ondas cerebrais as nossas ondas cerebrais se hoje nós colocarmos aqui os eletubos para fazer a medição normalmente é entre 13 e 14 e 13 ciclos por segundo em estado de vigília se nós entrarmos no relaxamento essas ondas cerebrais vão abaixando então lá na hora que a gente vai fazer o acesso a pessoa vai estar as ondas cerebrais em torno de 7 a 4 certo o que que vai acontecer lógico eu acho que tem toda uma técnica para isso você vai fazer uma indução no sentido de vir as lembranças que podem terem sido traumáticas na verdade uma figura assim bem para ser visualizada você pensa no iceberg você vê o iceberg é o gráfico que lembra o consciente e o inconsciente o consciente é a pontinha do iceberg toda a montanha lá debaixo da água é o inconsciente na hora que você está fazendo a sessão é como se você pegasse o bloco e levantasse e aí vai pontuar as memórias traumáticas por quê? porque elas ficam gravadas em alta definição e elas vêm à tona aí a pessoa naquele momento ela não vai mais me dizer o que aconteceu ela vai como que reviver e naquele momento é possível através de algumas técnicas você mexer naquela imagem para ela receber uma outra imagem que você cria essa imagem que você elabora ali no momento ela vai lá na tua memória inconsciente imagina que isso aqui fosse o trauma ela vai lá na memória inconsciente e vai fazer isso aqui e não apaga porque a gente não apaga nada da mente ainda mas a experiência traumática vai ficar repaginada na prática é como se você cortasse o nexo os gatilhos continuam vindo mas ele não vai mais encontrar a experiência e no prazo de algumas semanas você começa a ficar bem então essa é a técnica eu atendi por exemplo agora eu tenho um case muito legal atendi uma menina síndrome de Down 24 anos mas assim muito próximo da normalidade inclusive era secretária no consultório quando chegou ela a mãe me disse assim tá bom você veio aqui o que está acontecendo né aí ela falou eu vim aqui porque eu tenho muito medo tá bom qual que é o medo teu que você tem né ela falou assim eu tenho medo de árvore ela falou como medo de árvore só se você passar do bar da árvore caiu um galho na tua cabeça porque a árvore não vai te fazer mal nenhum e ela falou assim mas eu tenho medo de árvore o que eu posso fazer e a mãe me disse olha isso aí é complicado já está fazendo já alguns anos que a menina falou o nome né não põe o pé na rua em potes alguma a não ser segurando no braço de alguém e a gente diz o porquê ela falou que ela tem medo da árvore e já fizemos de tudo tá quando veio para a segunda sessão por ela ter down eu deixei a mãe na sala não gosto muito porque as vezes eu trabalho mas é down é diferente quando eu comecei a fazer a abordagem ela falava assim eu estou com medo eu estou com muito medo eu estou com medo falei tá bom você está com medo o que está acontecendo está com medo do que eu estou com medo e vou indo vou tentando né até de repente ela falou assim é gritado tá é a minha babá a mãe quase caiu da cadeira meu Deus babá 24 anos você está lembrando da tua babá então você deve ver se é uma menininha bem pequenininha ainda você está mais ou menos com o que uns dois anos eu sou bem pequenininha não dá para mensurar muita menininha necessária eu falei mas tá bom é aí que não é bom ficar junto sabe porque as vezes tem alguma coisa tem tem é você está você está falando que a tua babá meu Deus mas o que a babá está fazendo para essa menininha tão bonitinha desse jeito eu não estou mais conversando com a moça de 24 eu estou conversando com a criancinha a minha babá está falando e isso se imagina que a árvore vai me morder esse era o trauma lá com pequenininha saiu na frente e a babá para chamar para falar volta aqui que a árvore vai te morder e ela criou esse mecanismo agora faz uns 5 anos que a árvore da rua é o gatilho que encontra a babá fizemos o bloqueio eu gosto muito desse case porque ele foi errado fizemos o gatilho bloqueei quando nós descemos para atravessar a rua desceu eu desceu ela e desceu a mãe atrás atravessamos a rua a mãe dela falou assim oh você não pegou no meu braço para atravessar a rua ela falou para mim assim a mãe eu vi a árvore balançando a folha mas eu não fiquei com medo conseguiu fazer porque a árvore é o gatilho que pegou a minha imagem na hora dela mas padre dentro do que o senhor está falando vamos falar assim uma terapia hoje a gente chamaria isso de ressignificação isso o senhor faz só que de uma outra forma o que seria então a diferença de eu passar com uma psicóloga e fazer a ressignificação e fazer com o senhor se se é que eu entendi é a mesma coisa porque assim na ressignificação você não apaga o fato você não apaga o problema mas você dá um outro tom um outro conceito para ele qual que é a diferença então desse tratamento porque tem a psicologia tem esse trabalho que o senhor faz e tem a psiquiatria existem esses três pontos que são totalmente ambas importantes mas distintas como é que a gente olha para essas três na verdade na psiquiatria as pessoas vão tratar com medicamento bom legal tem gente que precisa certo tem pessoas que chegam no meu consultório que eu peço primeiro para ir ver o psiquiatra certo é raro mas tem na psicologia o paciente vai ficar ali conversando com a psicóloga durante algumas sessões na psicologia não é feita a ressignificação que a ressignificação você só consegue fazer na hipnoterapia por causa da técnica que você usa para criar uma imagem e fazer essa imagem chegar isso é só na hipnoterapia que você consegue porque assim na psicologia numa sessão de terapia você faz a ressignificação através do seu consciente isso a gente então o senhor quer dizer que ele não acessa o inconsciente não você faz na camada superficial da mente e lá dentro ainda continua aquele problema não mexe lá seria isso isso seria um bloqueio que o senhor falou ele iria na causa e a gente ficaria na parte superior você vai você vai no âmago da coisa entendeu na hipnoterapia mas é óbvio que a psicologia e a psiquiatria e aí a pessoa pode fazer os três então pode mas olha deixa eu te falar uma coisa pra você na hipnoterapia você consegue resolver o problema em três sessões eu faço isso certo eu vou dar um dado aqui hoje eu completei 18.604 pessoas atendidas desse universo 95% o resultado satisfatório certo em três sessões por quê porque na hipnoterapia a gente trabalha a causa do problema porque tem um dado Roberto e Volpe que infelizmente eles não estão disponíveis na mídia certo é o seguinte e nós sabemos a ciência hoje voltar a tua pergunta quer ver hoje hoje cada dez pessoas no planeta isso é pesquisa científica global hoje cada dez pessoas no planeta que tem algum tipo de problema emocional nove em dez a causa é trauma tá então hoje cada dez pessoas que está tomando ansiolítico antidepressivo tem um mundo de gente que toma na remédia à toa só que aqui tem indústria farmacêutica é isso aí como a competição ela é muito desproporcional o senhor está falando que em três sessões o senhor consegue ajustar essa causa isso esse protocolo de três sessões foi o senhor que desenvolveu foi através de experimentos como que foi que o senhor chegou nessa conclusão que seria três era o suficiente foi porque a maioria das pessoas que faz esse trabalho eu não vou dizer que é melhor ou pior do que o meu nem que o meu é pior ou melhor do que o deles não é isso é tática certo as pessoas fazem hoje normalmente seis sessões fazem seis sessões o paciente procura a clínica e eles fazem um pacote de seis sessões eu não trabalho assim por quê porque você pode fazer o pacote de seis sessões e na primeira e não gostar você não vai ter vínculo porque você não me pagou nada certo agora se eu fizer o pacote de seis eu vou na primeira eu vou ter que fazer o seis certo tá porque eu faço três sessões eu penso assim não tem necessidade de fazer seis você pode fazer com três eu acho que as três subsequentes é money certo então nas três sessões a pessoa vai uma de cada vez certo eu faço quando a pessoa mora aqui por perto quando ela mora muito longe é um pouco a metodologia diferente mas quando mora aqui por perto no estado de São Paulo aqui por perto eu faço no espaço de dez a quinze dias entre uma e outra sessão pra quê? porque dá pra ir acompanhando a pessoa o diferencial do trabalho que eu faço que na minha opinião não é pior nem melhor mas é diferente é que eu trabalho fazendo sugerindo é um protocolo que eu criei eu não inventei mas eu criei que se a pessoa seguir esse protocolo do jeito que precisa ser seguido no espaço de dois meses ela não vai mais tomar medicamento ela vai ingerir o medicamento de uma maneira natural mas o senhor o senhor não pode suspender a utilização do remédio não, não, não não pode o senhor faz o tratamento e aí a pessoa a partir desse momento que ela se sente bem ela pode procurar o médico que receitou e ver se é o caso de sucesso ela vai melhorar e ela com o médico dela vai fazer o desmano ela consegue fazer dessa forma isso Fernando tem bastante pessoas perguntando tem vou até dar uma lida aqui deixar o nosso convidado tomar uma água o Nain apareceu aqui mandou um abraço para o senhor um abraço para o Nain querido Wesleyne Carvalho a Luana a Silvia Maria Silvia a Nicole a Brasalina parabéns Padre Oscar grande abraço muito bem explicado gostamos muito Gustavo Benetti ótima entrevista aí o Nain colocou um comentário Padre Oscar você tendo a vida religiosa sempre padre e experiência da parapsicologia qual a sua visão para as explicações de supostos milagres com imagens santas como por exemplo das imagens que choram ele completa aqui uma honra assistir meus amigos Padre Oscar meu irmão o Marcos Campos boa noite Silvia Rogine a baixa autoestima pode ser causada por um trauma aí o senhor já respondeu o Marcos Rosa também o Gustavo Alessandro Andréia Malavase Padre querido Marcos Rosa sensacional explicação já vivenciei Rogério Vinícius meu grande amigo Padre Oscar saudade de você a Mariane também falou é de arrepiar o Rogério de novo comentou acho que entendi a hipnoterapia trata traumas e a psicoterapia ajuda o indivíduo a adquirir autonomia sobre sua vida e decisões aí ele está perguntando né isso a Edna Aparecida Gonçalves boa noite Padre Oscar tive oportunidade de fazer foi muito bom minha via culto evangelho no lar o Oceander e a Estela Uniche um abraço padre do seu amigo Oceander e o Rogério de novo comentando aqui Padre Oscar é um homem diferenciado inteligentíssimo de uma bondade ímpar e de um caráter inquestionável muitos elogios eu só tento não complicar mas o pessoal eu estou aqui não é rasgando a seda mas estou aqui com duas feras então vocês dois estão me ajudando só estamos aqui fora o pessoal da retaguarda aqui né mas ó a pergunta do Nain eu acho que até seria interessante deixa eu vou mostrar daquela pausa aí eu faço a pergunta pessoal antes de mais nada por gentileza caso queiram fazer alguma pergunta para o Padre Oscar nós vamos fazer aqui na sequência e também não se esqueçam de se inscrever no canal aqui e deixar sua curtida é muito importante para nós que quanto mais pessoas curtirem comentarem para mais pessoas nós vamos chegar e o assunto é muito interessante pode ajudar muitas pessoas agora nossa mensagem do menino propaganda agora nós vamos falar do nosso parceiro O Burguês burgueria clássica aqui de Rio Preto se você está aí em casa assistindo a gente já está ali pensando em não fazer janta chegou cansado se quiser pedir um lanche lá no aplicativo do O Burguês ou no iFood você consegue solicitar lá o seu lanchinho tem as porções de entrada tem queijo gold a batata canoa tem as quesadilhas de frango lá também que é muito bom o Guilherme ainda temos hoje que eu já viciei nelas eu como todo episódio e os hambúrgueres tem de frango costela tem o tradicional tem o vegetariano hambúrguer do futuro pessoal aí que gosta e que entende tem sobremesas também mini churros tem brownie de avelã tem óleo e também tem bebidas é só você entrar lá escolher monta o seu combo lá você escolhe o molho se você quer o seu hambúrguer mal passado bem passado ao ponto vocês fiquem à vontade é bem fácil de pedir se também vocês quiserem na descrição desse vídeo tem o whatsapp é só você clicar no link aí o burguês clica e vai direto pro whatsapp e ali vocês fazem o pedido tá bom a entrega é rápido é grátis é só você pedir que chega quentinho se também quiser final de semana ou agora quiser estar na rua quiser passar lá também na Alberta Andaló número 3433 no centro aqui em Rio Preto você tem a opção de retirar lá ou comer também tá bom o burguês é o nosso parceiro que tá sempre fazendo eu ganhar uns quilinhos toda semana eu tô ganhando umas calorias e o Fernando só emagrecendo mas ele daqui segue pelo menos eu tô ficando feliz né essa semana ele chega eu vou ter que trocar de uniforme que a calça dele tá caindo e a minha tá ficando apertada que não fazer eu tô vindo eu tô vindo de cinto já que a minha calça tá caindo e a dele é o contrário já tem que ficar aberto mas ó vamos seguir essa sequência que dá sequação sequação agora no direito penal que artigo que é não é nada pergunta do do Nain Fernando é muito interessante basicamente o seguinte como explicar aquelas santas que choram existe uma explicação científica pra isso? mas já tá funcionando? já? opa estamos no ar novamente ô Nain e amigos e amigas que estão dando pra gente a honra de poder estar chegando aí até você Nain esses fenônomos de imagens que choram eles na grande maioria eu vou dizer pra vocês não é grande maioria não todos que nós já pesquisamos só tem uma exceção são fenônomos da mente de alguém a gente chama esse fenônimo de aporte a imagem chora porque num raio até cinquenta metros de distância dela tem uma mente produzindo aquela lágrima ou aquele sangue é um fenômeno da mente e é facílimo de você estudar isso é só você é delimitar o campo a imagem tá chorando você tira de perto dela cinquenta metros de distância das pessoas que estão ela vai parar de chorar porque esse fenômeno de aporte ele só pode acontecer até o máximo cinquenta não chega cinquenta e um metro de distância então se eu estou aqui lá três salas pra lá quarenta metros daqui eu consigo transferir fazer a imagem chorar pela minha mente mas isso não é feito conscientemente a pessoa não faz isso porque quer certo então todas essas imagens que choram elas ao serem estudadas vai se chegar à conclusão que é um fenômeno paranormal por outro lado Volpe e Roberto e amigos eu conheço conheço porque eu já estudei eu já pesquisei eu já fiz a pesquisa nós fizemos pesquisa lá na época do que vindo ainda tem uma imagem aqui na região de Nossa Senhora de Fátima que há trinta anos essa imagem sai dela mel lágrimas sal azeite e vez em quando vinho e essa imagem a proprietária dela é daqui de Mirassol mas ela anda o Brasil todo e a imagem dessa Nossa Senhora de Fátima que sai o mel é uma imagem que foi estudada do ponto de vista da parapsicologia e não tem explicação científica essa imagem já foi rasgada já foi cortada é uma imagem de gesso oca certo e há trinta anos tem esse fenômeno certo e inclusive essa imagem vai estar lá na nossa comunidade aqui em Rio e horas vinte e trinta esse é um fenônimo quando não tem uma explicação científica a gente chama de fenônimo supranormal a palavra supranormal na parapsicologia é sinônimo de milagre só que na parapsicologia como não tem relação nenhuma com fé a gente não usa a palavra milagre a gente usa a palavra ah, isso aqui é um supranormal supranormal já foi testado não tem expressão científica então aí não sei se eu respondi mas eu conheço só essa imagem que é supranormal as demais que eu já vi que eu já pesquisei é fenômeno da mente existe uma agora só puxando a a mesma ideia existe uma semelhança entre essas santas algo semelhante que é dê pra ligar ao mesmo fenômeno que o senhor fala por exemplo que nem essa que tem chora mel sal vinho ela é de gesso e ela é oca hum as demais que também choram não não é necessário ser vou dar um exemplo uma imagem na paróquia começou chorar sangue e se imagina Deus nos acuda né quando o CRAP que é o o instituto latino-americano de parapsicologia que foi fazer análise de campo quando foi fazer descobriu-se que ali próximo da igreja tinha uma senhora que havia ficado viúva sofrendo muito muito e o sangue da imagem era proveniente da efeito mental da dor dessa senhora que sentia que morava ali perto olha que interessante tá eu 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 investiguei um fenômeno aqui e na região começou os objetos a andarem pela casa certo por exemplo a geladeira do prex saiu lá da cozinha e foi no quarto nós também é parede da casa apareceu com muitas coisas escritas língua que eu nem sei que era certo algumas palavras tem gente fazendo sinal olha que isso aí vai devagar se não eu não durmo hoje os caras fazem sinal da coisa tem gente rezando aqui já o vô e roberto se essa geladeira estiver em outro lugar amanhã você nem entra aqui o que que é isso é o demônio tá povo aí é assim o que eu digo é a padraiada os beatos é o demônio tá bom fomos lá fazer a investigação aí o que aconteceu chamaram o padre o padre foi lá fez uma oração venziu mas o fenômeno continuou um dia chamaram uma senhora lá da comunidade uma senhora religiosa e estava na sala essa senhora religiosa a mãe e o menino na sala rezando pro demônio ir embora eu presenciei eu vi isso estou contando o que me contaram certo de repente os três estavam na sala formou-se sabe esses bichigão de aniversário que é esse bichigão sim formou-se assim no teto o bichigão de aniversário o mundo olhou aquilo o bichigão explodiu estava cheio de fogo queimou a casa inteira o menino estava produzindo o fenômeno certo qual que era o problema era um problema emocional grave fortíssimo que ele estava numa dúvida incrível certo produziu o fenômeno foi legal que quando eu estava saindo da casa a casa queimou literalmente certo quando eu estava saindo da casa o vizinho da casa falou assim ô padre isso é perigoso vir aqui em casa eu dei uma olhada e falei assim é sim você fica esperto mas por que? porque a casa dele era colada não tinha 20 metros de um portão do outro ele encheu o portão de vela mas é é mente não precisa não precisa só mas padre nós estamos comentando dessa questão dos traumas aí me surgiu a seguinte dúvida vamos pensar que vamos falar da ansiedade que hoje as pessoas estão sofrendo com isso a ansiedade ela pode ter várias causas então nós podemos falar que uma doença por exemplo eu e o Volpe se a gente tiver ansiedade mas causas diferentes isso é possível a pessoa ter uma doença em comum mas o que originou isso ser fatos diferentes deixa eu falar uma coisa Roberto e Volpe sobre a ansiedade que isso é muito importante você tocou um assunto agora aqui que é fundamental eu penso assim que só por isso vale a nossa conversa aqui existem vários problemas relacionados com a emoção que a gente chama das doenças da emoção vou citar aqui as mais comuns aquelas que a gente mais vê hoje nos consultórios dentre elas a primeira o pontapé inicial o começo de tudo é a ansiedade que você está falando ansiedade é o primeiro passo dos problemas emocionais mas os mais comuns são esses ansiedade angústia medo pânico fobias depressão insônia baixa autoestima tique nervoso toque insegurança e sensação que a vida não está legal são os mais comuns que a gente vê isso num primeiro momento tá num segundo momento um ou outro desses problemazinhos aí eles podem serem somatizados então é a transferência ele vai passar para o físico são as somatizações as somatizações mais comuns que a gente vê nos consultórios são essas aqui dores no corpo sem justificativa fibromialgia úlcera nervosa gastrite crom que é o intestino irritado taquicardia doenças alérgicas doenças autoimunes enxaqueca dor de cabeça ninguém fala o que é proibido entre aspas 92% das causas de câncer emocional hoje as pessoas falam assim é mas tem muito câncer mas também a gente só come porcaria tá só que cada 100 pessoas que tem câncer 8 é por causa de comida 92 é por causa da emoção mas ninguém comenta porque não dá lucro certo tá ansiedade hoje nós sabemos isso aqui é ciência o Brasil é o país onde as pessoas são as mais ansiosas no planeta isso é dado estatístico de 2020 certo a proporção de três vezes mais do que o segundo lugar então o Brasil é o país onde as pessoas são mais ansiosas no planeta em segundo lugar era a Ucrânia só que agora a Ucrânia não tem nem jeito de você falar né certo agora veja só ansiedade acontece especificamente mas a gente não ouve esse discurso por duas causas é uma epidemia né tem duas causas uma causa é o encurtamento do tempo nós estamos vendo agora esse dia na mídia estava aí os relógios vendo que o tempo está encurtando isso é técnica certo mas se alguém quiser fazer um estudo para aprofundar isso pesquisa efeito Schumann esse Schumann é um físico alemão que criou essa teoria certo isso é ciência se nós compararmos hoje 24 de agosto de 2022 com 24 de agosto de 1980 então vamos pegar aqui 42 anos a teoria do Schumann é feita através de uma medição de uns raios a 100 km aqui da crosta que coloca planeta Terra em contato com o universo esses raios até 1980 eles eram medidos 6 hertz por segundo hoje está um pouco mais de 13 então essa aceleração faz com que o tempo esteja encurtando nós temos a sensação nós dizemos puxa mas ontem nós estávamos celebrando o Réveillon agora nós já estamos compensando pensar no Natal não passa muito rápido certo mas não é somente sensação é real segundo a teoria Schumann o nosso dia hoje só tem 16 horas o nosso mês só tem 21 dias o tempo está acelerado e isso gera ansiedade então esse é o primeiro fator o segundo fator mas esse ninguém acredita é o uso excessivo de tela ciência em 2017 a comunidade científica lançou isso nós sabemos hoje que uma pessoa em qualquer faixa etária que usar tela a toa trabalhando estudando não computa o tempo a toa mais de 4 horas por semana é certeza matemática que essa pessoa vai ficar com problema de emoção só que a média do brasileiro é 9 horas ponto 15 minutos por dia então você entendeu a pandemia de ansiedade sim agrega esses dois fatores viu que coisa né cara nossa eu estou aqui pensando realmente existe uma 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 lógica na questão que parece que os dias estão mais curtos mesmo a sensação não anda ainda a sensação é que parece que você não consegue concluir como concluir antigamente tudo mais eu não sei se a cobrança é maior se nós nos cobramos mais porque a vida de hoje é totalmente diferente da vida dos anos 80 não sei ainda mas essa doideira de que os dias estão mais curtos parece que estão mas não sei ou nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis que não deveriam perder os dias estão mesmo mais curtos aproveitando também o que o Roberto falou sobre a questão da ansiedade hoje a sociedade parece que ela é mais doente né tudo se fala em baixa autoestima e a questão da depressão isso cientificamente esse aumento considerável de pessoas doentes com doenças vamos pensar doenças da mente doenças da emoção da emoção elas estão aumentando consideravelmente muito a que se deve isso principalmente hoje a ansiedade não sei se você então o ponto de eclosão de tudo isso é a ansiedade ansiedade você vê por exemplo olha eu vou dar um eu vou traçar aqui um perfil esse é um perfil científico só que você não ouve falar isso certo e não ouve falar porque não é interessante tá mas esse é um perfil você pega hoje uma criancinha com menos de um ano de idade ela já está usando tela normalmente a mãe dá o telefone ou o pai e ela fica ali horas intertida excelente maravilhoso que não vai encher o saco do pai com a mãe certo tá bom mas só que tem um desdobramento essa criança pelo menos esse é o padrão científico essa criança que começa a usar a tela com um aninho normalmente dentro do padrão quando ela chegar lá em torno de quatro cinco anos ela já vai estar com o problema mais ou menos aparecendo e normalmente a mãe vai levar no médico o diagnóstico médico padrão normalmente é TDAH déficit de atenção e vai começar a dar remédio só que ele não vai falar de tela certo então tá essa criança com cinco anos começa a tomar medicamento certo o campeão deles é ritalina não daria ritalina nem pro meu cachorrinho mas o pessoal top de ritalina um por exemplo essa criança quando chega 10 a 12 anos ela vai ter um outro diagnóstico e o diagnóstico de 10 a 12 anos vai ser irritabilidade falta de concentração e não ir bem na escola tá o médico vai acompanhar e vai dar remédio mas ninguém falou em tela até agora essa mesma criança quando chegar a idade de maior incidência é 16 anos quando ela chega aí em torno disso a incidência maior de 16 anos ela vai ter tendência a suicídio e a aparência dessa tendência a suicídio você vê hoje a quantidade enorme de jovens que se cortam certo se é tela certo bom aí vai acabar a adolescência né o teenager lá é 19 anos era a comunidade científica já passou o término da adolescência pra 24 anos hoje o adolescente não é mais 19 o adolescente hoje é até 24 por quê? porque a mente o cérebro dessa criança já detonou tem que fazer o quê? tem que cair em si e tentar fazer um controle pelo menos razoável de uso de mídia é difícil é muito difícil mas não é impossível o senhor está comentando eu lembro de um caso quando eu comecei a usar óculos eu estava lá no escritório eu estava lá na Raul Silva aí eu fui num ofitalmo e era um japonês já vem de idade né aí ele começou a fazer lá porque eu estava com muita dor de cabeça falei vou passar no ofitalmo pra ver e aí ele falou o que você faz? eu falei assim ah sou estagiário trabalho no escritório de advocacia e tal você fica o dia inteiro no computador? sim aí ele falou assim deixa eu falar uma coisa pra você tela é igual carro se você não souber você vai morrer foi desse jeito legal aí eu falei assim gostei da ideia eu saí de lá puto gostei da ideia eu falei esse japonês é xarope umas coisas que ele estava me falando eu vou fazer o quê? eu tenho que trabalhar? eu tinha que ficar com a cara lá e ele me falou exatamente isso e isso me marcou eu falei assim nossa e quanto mais o tempo você fica igual o senhor está comentando de ficar com a cara ali na tela mas o que produz as sensações que a gente tem nessas telas é horrível com o lugar porque assim chega no fim do dia você está exausto principalmente o smartphone porque no smartphone a tendência é ficar pertinho da vista você ficar assim já está sendo desenvolvido um osso aqui na base do crânio das pessoas por causa desse vão virar um lagarto entendeu? mas aí mas Roberto aí é importante a gente notar quando você está usando a tela trabalhando ou estudando esse tempo no computador por quê? porque você tem foco ali às vezes é o que você está vendo naquilo que é o que gera esse processo e só para um adendo aqui o que o senhor está falando por exemplo uma coisa que eu reparo a questão de tela vamos tela mas basicamente é o smartphone está gerando já um problema na visão das crianças isso que hoje pelo menos o que eu noto o número de crianças usando óculos é muito maior do que antigamente perfeito é é consequência eu que já estou ficando mais sou um pouco mais velho eu estou cego como nós estamos falando aqui de ansiedade tela essas coisas nós estamos falando de tela por causa da pergunta do Roberto da ansiedade eu vou passar para vocês uma técnica que é muito legal muito legal muito legal muito legal eu passo isso para todas as pessoas que eu atento e eu também faço isso eu aprendi com um cientista no congresso eu estava no congresso lá em Gramado e nós estávamos nesse congresso em 2.400 profissionais de saúde mental esse senhor veio lá de Londres fazer uma palestra sobre transtornos do sono e foi ele que disse isso e a princípio eu achei é muito milagre mas aí eu pensei assim cara não é um Zé Mané ele não ia vir de Londres fazer uma palestra num congresso desse tamanho eu vou fazer e comecei por que que o meu trabalho não é nem melhor nem pior do que ninguém é diferente é por causa dessas técnicas que eu criei certo e demorei anos para fazer isso como nós estamos falando em ansiedade eu vou falar uma dessas técnicas ele dizia assim se você criar hábito então hábito é repetição é disciplina é fazer igual escova o dente se você criar hábito de fazer um exercíciozinho de respiração muito simples parece coisa de criança mais fazê-lo quanto mais vezes por dia melhor no mínimo olha presta atenção no mínimo três vezes por dia uma vez de manhã uma vez no começo da tarde uma vez antes de dormir três vezes por dia três vezes cada vez então três de três você vai equilibrar a tua energia mental e física de tal maneira que o teu corpo vai ficar vulnerável a problema emocional foi aí que eu achei que era muito binário tá esse exercíciozinho a primeira coisa que você vai fazer você vai colocar em controle a ansiedade porque a ansiedade todo mundo tem e precisa ter ela só não pode ser doentia então você tem que ter ela controlada esse exercíciozinho você pode fazê-lo sentado ou deitado só que ao fazê-lo não pode nunca ter nada cruzado nem braço nem mão nem perda é uma questão de energia fluir se for fazer sentado você vai fazer isso aqui sentou abaixa a cabeça fecha a boca inspira o ar pelo nariz boca fechada levantando a cabeça e ouvindo encheu teu diafragma segura 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 vai no teu limite não é tempo é limite chegou no limite você vai fazer o movimento contrário você vai fazer isso aqui fez um você vai fazer três antes do segundo você descansa uns trinta segundos faz o segundo descansa faz o terceiro o que que acontece nós temos dentro do nosso cérebro uma grandulazinha chamada hipófise no adulto a hipófise mede pode ver no google as imagens você vai ver lá no adulto a hipófise mede um centímetro de tamanho e pesa de três a cinco gramas então é minúsculo a hipófise hoje no mundo neurocientífico é considerado o órgão mais importante do corpo humano incrível porque ela sozinha fabrica vinte neurotransmissores diferentes o engenheiro que fez isso é expert né tá toda vez roberto e pessoal de casa que você faz esse exercício a gente chama isso de apneia enquanto você segura a respiração a tua hipófise fabrica endorfina que é uma palavra grega que significa analgésico interno quando você segura ela fabrica quando você força a saída do ar imediatamente ela libera a endorfina que entra no teu sistema nervoso central se você em casa vocês aqui tentarem fazer agora você vai ver que a hora que você sopra o ar você senta o corpo relaxado entendeu só que ele terminou a palestra lá na frente dos 2400 doutores dizendo assim infelizmente vocês não podem oferecer isso nos consultórios porque aqui o remédio é de graça aí você pega todos os psicofargos todos e az do mercado tem pelo menos uma finalidade em comum produção de endorfina tá lembra que eu insisti que tem que ser três vezes por dia ou mais só não pode ser menos de três por quê essa pesquisa foi realizada no Reino Unido eles estão nessa área 30 anos na nossa frente no mínimo a maioria das pessoas que participaram dessa pesquisa esse conjuntinho de três apnegas produz uma quantidade de endorfina que fica fazendo efeito no sistema nervoso de três a quatro horas um dia tem doze você vai ficar all day medicado que coisa né cara entendeu agora vocês querem dar risada um pouquinho a hipófise fabrica endorfina somente em três momentos na vida um quando a gente faz uma atividade física bem forte quem faz isso todo dia dois dois quando a gente faz um sexo daquele de subir na parede quem que faz isso todo dia ninguém faz ninguém faz se falar que faz é mentira todo dia todo dia não faz então não tem endorfina três quando você faz apneia dá pra fazer cem vezes por dia não dá então essa é a boa notícia que eu vou que eu te trouxe aqui o podcast pras pessoas que estão em casa experimenta fazer o teste você quer ver um detalhe quantas pessoas que existem que tomam remédio pra dormir bastante ah eu vou treino da vida todo dia faz o teste o dia que você for deitar que eu começar com insônia deitado programa fazer aqui ó eu vou fazer a respiração pra dormir tá mas pra dormir eu preciso de mais endorfina então eu vou programar fazer 15 vezes tá 15 deitado faz descansa na terceira você já tá desmarrado já de sono descansa um minuto faz descansa impossível fazer 15 você dorme antes padre padre eu tinha até quando era mais novo começava a rezar ou coisa que me dava um sono era tal de uma reza que dorme eu quando era moleque nossa você gostava a parte mais que você gostava da missa quando fala assim vamos em paz nossa eu ia até a gente tava conversando e a questão de religião mudar um pouco aqui a questão da conversa questão de religião e política hoje eu sei que a gente sabe que isso é um tema muito muito delicado e aí eu queria ver como que o senhor enxerga alguns pontos eu tenho uma dúvida porque a gente todo mundo tá acompanhando essa questão de polarização política e em alguns pastores eu vi alguns vídeos né falando que se Jesus estivesse aqui ele seria de direita e aí algumas pessoas usam o palanque de religião pra aplicar suas ideologias políticas como que o senhor vê essa mistura de política e religião e o senhor vê isso com bons olhos quando se menciona a pessoa de Jesus eu vou falar aqui a minha opinião se Jesus estivesse aqui eu não sei se ele seria de direita ou de esquerda mas aquilo que eu conheço dele que ele ensinou que ele falou tem muita coisa aí de esquerda que não é praxe dele não primeiro valorização da vida certo isso é Jesus eu vim pra que todos tenham vida então se você não valorizar a vida se você não respeitar a vida é contra certo e assim por diante eu eu estou convicto que tem muito mais valores cristãos ou de Jesus né na prática da direita que da esquerda agora eu eu falo isso porque eu não fico em cima do muro certo eu eu vejo isso e eu penso que que nós temos que valorizar a vida do outro tem que ter amor a isso aqui que nós vivemos certo pô e e nós temos uma experiência é só olhar um pouquinho pra todos os países por aí afora que estão fazendo o que fizeram a experiência de esquerda de comunismo olha o desastre e tá entendeu então eu gostei da ideia que se Jesus tivesse que ele era de direita eu também acho que era isso é brincadeira não vamos misturar Jesus com isso acho que Jesus respeitava o direito à propriedade pelo menos respeitava a gente pergunta por que a gente percebe que isso lógico que são valores eu até comentei com alguns amigos ninguém que aqui está ombrou uma vida com Jesus nós não fomos testemunhas vivas da presença dele não como bem ele diz pelo fruto se conhece a árvore nós não conhecemos a árvore Jesus nós conhecemos os frutos que Jesus deixou que são as lições e o testemunho que deram dele isso mas isso pelo menos na minha interpretação isso são frutos porque a gente não foi testemunha ocular daquilo de tudo pouca gente isso então assim dentro de todo esse cenário eu acho que olhando esses frutos misturar a política com o que ele deixou não é saudável não tem necessidade né vamos falar como o Volpo está falando vamos falar nos valores né que hoje se apresentam que que mais assemelha-se aquilo que ele imaginou para o mundo ou que está na direita ou que está na esquerda cada um escolhe então mas até o próprio conceito de direita e esquerda que esse é o grande eu vou falar por mim eu não sei as nuances de tudo isso eu não sei explicar para o senhor o que é direita e o que é esquerda eu sei o conceito muito raso eu sei que ali dentro tem várias classificações centro-direita direita da extrema direita essas conceituações sei lá no que elas ajudam entende vamos trazer dos valores se a gente falar de trabalho Jesus pregou o valor do trabalho da simplicidade de ajudar o próximo respeito ao próximo de ser fraterno isso aí tinha tudo naquilo que nós lemos dos evangelhos que nós acreditamos que alguém passou daquilo que experimentaram com ele é então mas aí um exemplo como as pessoas não sabem só olham para esses frutos mas não sabem os conceitos de direita e esquerda por isso que eu falo que é um problema porque a gente não sabe eu mesmo não posso falar que nós não precisamos ficar misturando Jesus com isso nós somos inteligentes bastante para ver as experiências que tem sido feita ao redor do globo onde um determinada ideologia vivenciou isso e outra ideologia vivenciou isso e o que aconteceu nós duas e fazemos uma opção é isso é a que viola pensando na na questão da igreja em si não falando em Jesus agora mas na igreja há um envolvimento político muito forte da igreja na em diversos países né a igreja ela é muito forte em determinados países chegando ao ponto de comandar os países como que o senhor vê essa questão de envolvimento religião política olha política todo ser deve ser certo agora a missão da igreja a missão da igreja evangelizar é trazer a experiência de Jesus para o mundo de hoje eu acho que ficar envolvido muito ou não se posicionar ficar em cima do muro isso é pernicioso certo eu acho que a igreja deveria falar em apresentar a proposta de Jesus para o mundo mas não ficar fazendo tomando partida ou fazendo política entendeu é alguns vamos dizer políticos se aproximam das igrejas principalmente na época de eleição é justamente isso há uma aproximação querendo conquistar os fiéis aí eu falo da igreja católica da evangélica todos 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 os considerados igrejas né e acaba tendo envolvimento em alguns casos inclusive as próprias igrejas levantam determinado nome para que este nome concorra representando as igrejas tem tem lá no congresso tem tem igrejas que tem partido político não sei até que ponto que isso aí deve ser eu acho que não é assim eu acho por exemplo pode ser honesto eu não me sinto bem em ver eu não faria jamais eu nunca pus o pé lá naquela comunidade agora que é época da eleição eu vou lá na missa sim me ajuda né eu eu não faria isso jamais e também não dou ibope para quem faz isso isso aqui não pode não não entrar mas também é que tem a questão de permitir que se faça não não dou ibope não você quer ir lá a igreja está aberta você pode ir mas o fulano chegou isso é ridículo eu penso assim a Mariana perguntou é e sobre os padres não poderem falar sobre política nas missas qual é a sua opinião eu acho que isso é uma grande bobagem que tem jeito de você ajudar as pessoas a pensarem aquilo que é melhor para o país para o Brasil porque a gente não é cego e não é trouxa certo tem jeito de você falar isso sem falar para votar no A no B mas apresentando esse lado é desse jeito e desse jeito vocês escolham certo então esse negócio de querer ficar em cima de muro e igreja é especialista em ficar em cima de muro certo eu acho que você não tem que descer do lado nem do outro mas você tem que falar que um lado é que o outro lado é também dentro disso de você se posicionar o senhor não acha que nesse momento de polarização isso pode ser prejudicial para o movimento religioso a ponto de as pessoas falarem assim eu não vou mais na igreja porque o padre lá é de direita e eu sou de esquerda o senhor não vê que isso pode ser prejudicial para o movimento religioso em si? Roberto pode ser pode ser sim mas antes poder ser isso e ser omisso eu prefiro que a pessoa não vá lá na igreja entendi entendeu? é uma forma de autenticidade eu vou fazer aquilo que eu acredito vou respeitar o A e o B se falar nossa não vou mandar votar no A nem votar no B mas eu vou dizer olha a situação é essa vocês escolhem certo? e não ficar em cima do muro e depois descer do lado que ganhou que é o que acontece só acontece é porque na verdade o ficar em cima do muro é aquela questão de não criar indisposição nem com um lado nem com o outro e aí depois quando um dos lados vence não é? aí desce né? aí desce né? aí desce mas você pegou o evangelho de Jesus nós lemos esse texto lá na igreja faz duas semanas ele falou assim ó gente por acabei de vocês eu vim aqui trazer divisão eu vim aqui trazer divisão a partir de mim vai ter vai ter essa 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 e a atitude mas a divisão ela é necessária mas eu acho que é não é? com certeza então esse discurso é eu não acredito é a divisão ela é necessária desde que haja respeito não exatamente porque se você não tiver divisão com respeito a tecnicamente vamos dizer que existem dois lados o que está no poder é o que está fora do poder quem está fora do poder é aquele que vai fiscalizar quem está no poder e depois vice-versa é necessária a divisão sempre vai ter e sempre vai existir sempre vai existir graças a Deus que se todo mundo fosse igual não aí aí eu acho que a unanimidade é burra né? a unanimidade é burra aí seria até anarquia é mas ó um exemplo a gente vê a questão o que eu vejo que é prejudicial e perigoso é associações de passagem bíblicas por lado de uma posição política então aquela frase assim o bem vai vencer o mal é isso mas aí a pessoa ela se intitula como o bem no final o bem vai vencer o mal aí vai fazer uma cruzada né? isso e aí esse esse momento de conflito que é um perigoso que aí a gente vê familiares deixando de conversar amigos brigando e aí isso eu acho que as pessoas precisam tem jeito de conviver harmoniosamente respeitando a opinião do outro sim mas hoje nós vemos muitos casos de intolerância e isso que é o problema nós conversamos aqui em alguns episódios também falando sobre a questão de intolerância porque um lado ou o outro quer impor e a partir do momento que um quer impor ao outro gera discórdia não vai dar certo não vai gera discórdia certo hoje por exemplo lá no escritório eu perguntei para uma das pessoas que trabalham lá eu vou dar até o nome é Lohane eu perguntei e aí Lohane quem que você vai votar ela falou assim vou votar no Lula eu nem perguntei o porquê ela falou assim e você eu falei assim você já sabe o lado em quem eu vou votar então a questão é ela não quis dizer me questionar eu também não questionei ela o motivo que leva ela a votar no Lula é ter os motivos dela sim justamente esse ponto aí padre eu não sou teólogo eu não estudei mas é Lohane se a gente falar o Denner já colocou aqui depois eu vou até se eu for comentar isso com o Denner ele já vai falar assim por que você vai votar no Bolsonaro mas uma dúvida que eu tenho e se eu puder esclarecer quando eu olho eu não sou teólogo não estudei muito a fundo mas o pouco que eu estudei sobre Jesus ele era um cara que compartilhava ele era um cara que prezava pela união pelo respeito pela igualdade entre todos isso a gente não poderia atribuir a alguns não todos alguns princípios da esquerda poderíamos falar que o cristianismo no seu privativismo tem o movimento da esquerda pode de fato eles o pessoal da esquerda ou de direita acha que faz isso entendi entendeu acho que faz isso e se eu penso eu não preciso nem ninguém precisa tentar convencer o outro você tem que respeitar a opinião do outro certo você vai votar no Lula vota no Lula eu vou votar no Bolsonaro vou votar no Bolsonaro ah mas tem que mudar minha cabeça não eu acho que é isso você não tem essa necessidade de querer mudar o outro não eu faço aquilo que a minha consciência está me permitindo fazer e amanhã depois eu vou ficar tranquilo que eu fiz aquilo que eu achei que foi melhor só isso vamos falar agora um pouquinho de polêmica como é que foi a repercussão daquela daquele vídeo famoso que circulou rapaz aquilo foi 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 grande foi grande a repercussão foi foi algo programado ou de repente saiu o senhor já estava nervoso com alguma coisa eu vi a igreja daquele jeito e de repente eu fiz aquele comentário não foi programado não de jeito nenhum pensado saiu simplesmente sai sem pensar certo porque era a realidade porque veja só eu achava que aquilo ali era uma sacanagem que estava sendo feito entendeu e aí que tinha muita influência na minha maneira de pensar que quem armou essa história foi o partido comunista chinês e que o partido comunista chinês queria e quer quer aquilo certo você vê por exemplo ah mas você está falando bobagem onde que foi o vírus foi o rã não foi o rã de Pequim é menos de mil quilômetros por que que morreu se a gente o rã em Pequim não morreu quase ninguém por que 90 milhões do partido comunista chinês moram em Pequim certo então é ideologia eu vi aquilo e eu falei eu às vezes eu às vezes pago o preço de falar mas eu falo pelo menos eu não vou ficar calado mas para quem não não sabe e ficou curioso coloquem aí acho que está assim Padre Oscar é Padre Oscar tem um vídeo no Youtube que está rolando teve mais de 6 milhões então coloca aí no Youtube eu recebi feedback até da Rússia ah é vejam o vídeo do Padre Oscar que ele falou no meio da missa gerou uma repercussão gigantesca mas não foi nada programado foi na hora veio falei porque a partir daquele vamos lá daquela manifestação como ganhou uma repercussão gigantesca alguém deve ter falado assim não queremos mais que fale sobre política eu tive um problema com a igreja o que o senhor teve acho que ninguém tem dúvida o bispo quis me enquadrar só que ele não tinha moral para me enquadrar mas a questão é essa gerou uma uma proibição geral depois disso não uma orientação pelo menos não não ele quis me enquadrar porque onde já se viu eu falei aquilo eu falei eu estou fazendo a minha parte vocês são tudo omisso vocês estão com medo eu fiz aquilo que eu tinha que falar ele quis me enquadrar mas não tinha moral para me enquadrar então ficou pianinho a gente estava comentando desse aspecto de política então o senhor hoje tem a sua posição não tem nenhum problema não esconde mas ao mesmo tempo não se torna uma posição oficial da igreja não e nem prega isso que eu acho que esse é o maior medo das pessoas eu subi lá e pregar e falar vira de direita que esse é o caminho ali na comunidade vou pegar o exemplo minha comunidade a minha comunidade a maioria é pessoal que vota no Bolsonaro certo mas tem amigos meus muito queridos que votam no Lula certo então eu tenho que ter o mínimo de respeito com eles eu não vou poder fazer pedir voto lá dentro mas eu não vou deixar de falar aquilo que eu falei porque eu acredito que é desse jeito infelizmente a gente não pode falar tanto agora sobre política porque nós já passamos de duas horas aqui do episódio mas eu tenho mais uma pergunta não vou fazer não mas eu estava pensando sabe no que quando terminar as eleições nós trazemos é um prazer falar com você falar de coisa de igreja mas então aí eu tenho falar de Jesus tem muita coisa que remete ao passado da igreja que eu gostaria de perguntar para o senhor mas vai já vou te responder precisa de pergunta brabíssimo o passado brabíssimo então sabe como que eu aprendi tem muita caca tem então sabe como que eu eu nunca estudei para padre para nada o Roberto é projeto de monge já né ele é eu vi ele estava até rezando agora aqui a pouco mas estava com medo de cair um trem aqui dentro a geladeira sai correndo existe um jogo que se chama Assassin's Creed ele conta eventos do passado e que inclusive envolve a igreja os templários e tudo mais e tal existe essa vinculação e eu aprendi com o jogo a história em si me chamava a atenção e é uma coisa muito bacana que remete a a idade média por aí isso aquelas sessões que eram feitas no lá no nas catacumbas lá dos castelos a gente fala que hoje está feio mas antigamente era pior ainda aí que eu falei da questão da vinculação da igreja ao poder igreja era o poder para eu falo uma coisa para você meu Deus vai ter gente de igreja que quer me matar mas eu estou muito preocupado a igreja do jeito que Jesus Cristo pensou ela durou até o ano 313 quando Constantino deu um golpe de mestre usou a igreja para se aliar o poder ao estado de lá para cá pelo amor de Deus muita bobagem é mas você não ouve falar isso em igreja nem você ouve padre falar isso eu não não pode eu tenho uma dúvida então só embora a gente está aqui com o limite mas eu vou eu falei eu não vou embora sem perguntar essa pergunta é isso é um prazer quer fazer um intervalo e continuar é a gente ouve falar dessa questão de intolerância religiosa e em razão disso as maiores guerras que nós tivemos envolvem aspectos de religião né as que mais trouxe sangue para a terra foi isso e partindo dessa ideia a gente percebe de intolerância que se você fala que você não é católico se você fala que você não é espírito ou qualquer coisa do gênero esses rótulos geram um problema de relacionamento as pessoas te olham né sobretudo no meu caso quer te converter é sobretudo no meu caso quando eu não me rotulo acredito em Deus mas não tenho religião aí a pessoa fala assim então você é ateu não acho que não eu só não me dou o direito de ficar conceituando coisas que eu não entendo como bem o senhor acabou de me explicar aqui da questão da mudança do tempo eu não sabia disso se eu não sei que está mudando a questão do tempo como é que eu vou conseguir explicar a Deus então assim eu reconheço a minha ignorância estou vivendo bem com ela até hoje você conhece então assim eu tenho a minha limitação e não tenho problema com isso qual era o ponto que eu queria chegar com o senhor essa questão da intolerância dentro da igreja entre as pessoas tem sido um motivo de afastamento ter quebrado eu vou te falar ainda nós podemos até na próxima vez conversar mais sobre isso eu vou falar uma coisa aqui que você não é comum se ouvir não existe nada mais cretino babaca imbecil do que essa intolerância religiosa sabe por que porque o importante não é a igreja nossa meu Deus não o importante não é a igreja o importante é Deus e o bem que você pode fazer certo então nós primeiro nós teríamos que nos aprender a conviver com pessoas evoluídas e entender que a essência da vida do ponto de vista da fé não é igreja não é religião mas é Deus que eu acredito e o bem que eu posso fazer certo eu vou falar uma coisa aqui agora que você nunca ouviu falar e nunca você vai ouvir falar em igreja você pegou o evangelho de São João tem uma passagem lá de Jesus com a samaritana logo no começo do evangelho capítulo 4 me parece o contexto lá da samaritana eu vou só relembrar aqui para o pessoal entender certo Jesus estava indo lá da galileia para judéia tinha tinha dois jeitos de ir um jeito era passar acompanhar o rio Jordão e dar a volta lá por baixo passar lá perto da Jordana e subir que era bem mais longe e um outro jeito era passar no território da Samaria são os samaritanos que eram povo de Deus mas que eles exigiam uma divisão política naquela época não era assim conveniente não era muito uma decisão mais acertada ir para Jerusalém passando pela Samaria porque eles eram inimigos certo mas naquela viagem Jesus resolveu passar pela Samaria aí chegou num local lá o evangelho fala que era em torno de meio dia e eles pararam perto de um poço que tinha até hoje lá esse poço né o poço de Sicar e o pessoal da Judéia tinha o templo de Jerusalém eles adoravam a Deus no templo de Jerusalém o pessoal da Samaria construiu um outro templo lá na Samaria então era o mesmo Deus a mesma fé o mesmo povo de Deus mas os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam da Samaria por causa de picuinha política certo tá nesse dia Jesus foi em volta do meio dia parou perto do poço lá de Sicar os discípulos foram no vilarejo comprar comida e ele ficou no poço aí tem a história da mulher samaritana que tem todo um contexto lindo maravilhoso que a gente gasta um podcast só para falar disso certo essa mulher chegou e Jesus quebrou o protocolo porque o judeu não podia falar com a mulher a sós era proibido não podia certo e ela chegou para buscar água meio dia aqui tem toda uma coisa que você mora uma hora para falar porque ela foi buscar água meio dia meio dia não é hora de você buscar água imagina o sol a pino mais 50 está em 55 graus de calor buscar água não posso meio dia mas ela foi meio dia Jesus chegou começou a conversar com ela quebrou o protocolo e na conversa ela falou para Jesus assim cara eu estou vendo que você é um profeta você está falando da minha vida você é um profeta fala para mim uma coisa vocês judeus adoram a Deus lá em Jerusalém e nós samaritanos adoramos a Deus aqui no Monte Garizinho no templo deles fala para mim uma coisa você é um profeta onde que a gente tem que adorar a Deus essa é a minha pergunta tá sabe qual foi a resposta dele você não vai ouvir nunca falar em igreja porque os caras não falam porque não é conveniente Jesus falou para ele assim em lugar nenhum porra espera aí eu tenho que ser evangelho eu tenho que ser espírito eu tenho que ser católico você não tem que ser nada onde que eu tenho que encontrar com Deus no espiritismo no protestantismo no catolicismo essa é a pergunta e Jesus falou para ela em lugar nenhum como em lugar nenhum tudo é em lugar nenhum porque os adoradores que o meu pai deseja são aqueles que o adoram em espírito e verdade e adorar a Deus espírito e verdade não precisa de casa não precisa de templo não precisa de igreja não precisa de nada só que o pessoal na minha opinião muito sem conhecimento fica com essas intolerâncias achando que é mais importante ser isso ser aquilo e não é o mais importante é Deus da vida tá vendo não sei se eu respondi respondeu com certeza se eu pudesse resumir seria assim não importa a crença o que importa é o que você faz nota 10 com louvor crença é o que menos importa não é? exatamente o que importa é o que você faz é o bem que você faz é muito bacana porque se acontecer não sei a gente tem uns que acham que acontece eu não sei como é que vai ser eu sei de um jeito mas não vou falar aqui agora porque não dá tempo mas vamos falar assim o que o pessoal fala o dia que você bater na porta lá em cima eu tô brincando mas essa é a ideia do povo não é? sim o dia que você bater na porta lá em cima Deus não vai perguntar de que igreja que você veio vai perguntar o bem que você fez esse vai render um corte legal essa última frase aí cara isso é olha padre isso é uma coisa eu já fui minha mãe colocou eu na igreja uns 7, 8 anos e eu não nunca fazia sentido todo lugar que eu ia me fazia mal eu falava assim cara não dá certo isso que eu tentei várias coisas mas eu sempre senti comigo que o que realmente importa é o que você faz a crença elas foram mudando de acordo com as experiências que eu passei lógico agora Roberto e Volpi hoje hoje tem um movimento ninguém aborda hoje é muito comum mas é muito comum se eu ouvir eu não gosto de igreja mas eu gosto de Deus pô deve ter alguma coisa errada não tem? e se a igreja ou as igrejas não acordarem pra isso não há mais 50 anos não vai ter mais mas Deus fica é é é isso aí pessoal que está aí assistindo nós estamos chegando aqui há duas horas quase duas horas e vinte a gente tivemos um episódio riquíssimo não é cara? cara eu que agradeço um bum na cabeça eu não tenho palavras pra agradecer esse convite que vocês me fizeram isso aqui não tem preço é uma honra uma alegria enorme e você que está em casa né? aturando a gente até agora cara não tem nada melhor que isso na vida pá nós vamos fazer um segundo episódio só pra falar de aspecto da religião bora e político também e política bora a gente passa esse ponto aí bora e a gente agradece a todo mundo aqui o pessoal continuou participando o Volpe é o menino dos recados vai Fernando vamos lá tem várias mensagens aqui ainda o Marcos Rosa continua escrevendo a Mariane o Dener escreveram bastante Elivane também a Silvia Rogine também muitos comentários Padre muitos elogios falando da sua autenticidade da sua humanidade uma coisa fantástica o episódio de hoje que nós pudemos presenciar temos conhecimento conhecimento muito embora simples sobre a hipnoterapia essa distinção com a hipnose com a regressão a questão da ansiedade da depressão eu quero fazer um convite para vocês dois e para quem quiser estar ouvindo além da hipnoterapia que é um trabalho legal um dia vocês quiserem lá para a gente conversar mais pessoalmente só marcar vai ser um prazer eu tenho lá na CRI nós temos outros profissionais que trabalham tem uma profissional que faz reflexologia puto isso é bom demais é fantástico é fantástico é fantástico cura 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 certo hoje eu vi um testemunho de 20 anos de enxaqueca o cara fez uma sessão só certo tem outro trabalho que é massoterapia aí é cuidado com a gente certo você vai lá vai fazer uma massagem relaxante você fica dormindo lá certo e tem outro trabalho que é feito com psicólogo faz a psicologia normal e faz hipnoterapia para criança poxa que legal eu estou eu não estou mais atendendo criança é outra metodologia e eu passei o dia que vocês quiserem ir lá vocês tem meu telefone vamos agendar vai lá para vocês conhecerem fazer vai ser um prazer vocês e o pessoal de casa com certeza inclusive aqui o pessoal já pediu o padre Oscar episódio 2 vai ter esse episódio 2 parte 2 com certeza e nós agradecemos a vocês que estão aqui com a gente que participaram então se você é novo aqui se inscreve aí obrigado por ter participado deixado o like o nosso canal que está crescendo né Fernando devagarzinho sempre e isso está permitindo a gente trazer outros convidados outras pessoas para bater um papo esse é o nosso objetivo sempre trazer esse conhecimento essas coisas que mudam mudou a nossa vida todo episódio muda esse trabalho de vocês que maravilhoso todo episódio a gente escuta uma história é fantástico a gente sai nossa transformado né com certeza o que o senhor falou aqui era de desconhecimento da grande maioria das pessoas não pela ignorância mas realmente por falta de falta de acesso de acesso a uma informação nova que não está disponível de uma forma muito livre né não até porque isso está no mundo na vida da virada do século pra cá é muito recente e imagine o quanto que isso essas informações que o senhor trouxe hoje o que pode beneficiar as pessoas nós falamos de das doenças ligadas à mente à mente à depressão à ansiedade são coisas que são são doenças tratáveis de acordo desde que tenha um profissional sem remédio capacitado pra isso e isso esse tipo de informação é extremamente importante eu atendi uma menina de 24 anos é recorde lembra das paquitas da xuxa sim aquele perfil 24 anos a sete oito anos tomava treze psicofármacos por dia dezessete comprimidos tinha um trauma quando tinha treze anos corrigiu o trauma menos de três meses sem remédio então é o bem a gente fazer para as pessoas eu agradeço a oportunidade de vocês deram as pessoas que quiserem procurar o senhor onde que elas podem procurá-lo elas podem ligar no dezessete a área né o telefone três dois três quatro meia dois vinte ou nove nove dois dez nove oito nove oito são os telefones na hora clínica ou também na paróquia ou na paróquia paróquia é trinta e cinco doze trinta e sete vinte e oito santa cruz santa cruz santa cruz ó teve uma a Neile que deu uma uma sussurrou um negócio aqui para a gente e amanhã é seu aniversário putz amanhã estou fazendo dezessete anos está na fase de aborrecente ainda dezessete mais cinquenta maravilha soltou o creme padre muito obrigado pela participação aqui foi uma honra tê-lo recebido e conforme as pessoas já pediram teremos um segundo episódio com o senhor já sinta-se convidado eu vou falar uma coisa para vocês sem querer enfeitar o pavão para mim é uma honra esse trabalho que vocês fazem aqui é top é dez que eu puder ajudar sempre que puder eu virei com o maior prazer a honra é nossa de todos nós que tivemos oportunidade de escutar é isso o trabalho de vocês é muito importante falar e falar de uma forma que todo mundo possa participar porque às vezes lá no dia a dia não tem como e isso acaba permitindo essa troca de experiência nós falamos duas horas e meia nós conseguimos aqui então muito obrigado pessoal a todos vocês e a semana que vem estaremos novamente segunda-feira às oito horas estaremos em mais um episódio traremos novas histórias e para você que está aqui acompanhando depois nós vamos postar uma foto se você não conseguir anotar os telefones nós vamos postar uma foto lá da clínica lá no instagram no store todos os dados lá para você localizar o padre caso queira fazer algum tratamento lá na clínica fiquem à vontade muito obrigado uma coisa importante independente de clínica todos os dias todos os dias terça, quarta, quinta e sexta eu atendo as pessoas para bater papo conversar tirar essas neuras de igreja da cabeça é só ligar a gente dá um horário para conversar aí ó um presentão para quem tem interesse né para quem gosta para quem precisa e para quem precisa então fiquem à vontade e segunda-feira estaremos aqui Fernando obrigado por mais um episódio obrigado Guilberto Arthur nossa equipe que sempre aqui está fortalecendo né obrigado a todos pela participação não se esqueçam se inscrevam no canal deixe sua curtida segunda-feira oito horas da noite estaremos de volta segunda e quarta-feira sempre às oito horas muito obrigado gente pela participação pelas duas horas e meia de episódio e tenha uma boa noite fiquem com Deus uma boa noite boa noite obrigado que Deus abençoe muito todos vocês amém amém oi 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 Obrigado.